Fala galera, mais um vídeo. Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre a maior tezinha de humorista, né? Essa atriz, comediante brasileira, né? Que nasceu no dia 13 de março de 1936, né? Ela morreu em 14 de agosto de 1999 por mal de Parkinson. E que já havia problemas entendidos desde 1995, entendeu? Eu também estava me entendendo também, acho que no ano de 1999. Mas eu vim pra falar apenas disso, mas sim relembrar sobre o personagem dela, porque hoje é 13 de março de 2023. E se ela tiver de ser viva, né? Hoje eu falei há 87 anos. Hoje eu vou relembrar alguns personagens dela, entendeu? Bem marcantes, entendeu? Incrível, entendeu? Dessa grande atriz, né? Em humorista. Começou, entendeu? Nessa fase que você tá vendo, entendeu? A Maria Tereza, né? Ela morreu com apenas 63 anos de idade. E começando, entendeu? Ela quer uma participação na Praça da Alegria. Na Praça da Alegria da época que tava na Record, né? Lá no ano de 1967 apenas. Ela comandou de nóbrica, né? Dona da Praça da Alegria. E a Maria Tereza, ela nem era até aquela personagem, né? Dona Vamércia Fofoqueira, que todo mundo conhece aquela personagem da Praça Nossa. E nem sei como é a personagem, mano. E você não tem o trabalho que deu pra eu encontrar essa imagem, mano, no Google, velho. Foi até fácil, mas foi difícil um pouquinho, entendeu? Aí temos essa foto aí, entendeu? Preta e branca, né? Bem preta e branca mesmo, bem antiga, né? E ela participou já da Praça da Alegria, né? Como não é de nóbrica ainda. E agora chegamos, entendeu? Pra participação dela, entendeu? Na Praça é Nossa, entendeu? Uma das personagens, tipo... As que é uma dos personagens, entendeu? Mais amadas, entendeu? Da Praça é Nossa, né? Que sim, isso é uma ideia da Dona Vamércia. Eu não sei o que o nome é Dona Vamércia. Deve ser Vamércia. Ela é mais fácil, né? Mas não mais não. Vamércia. E que tiver uma grande ideia, entendeu? De fazer uma personagem, entendeu? Onde é assim, uma fofoqueira, entendeu? Onde na Praça é Nossa, né? Do lado da Praça tem uma casa, entendeu? Apenas o cenário, entendeu? O que mostra da casa dela é apenas um lado da casa com uma janela. Um porta-retrato com umas pessoas, sei lá o que. E tem uns cabines, mano, pra colocar algumas roupas. Algumas florzinhas, entendeu? E temos a Dona Vamércia chegando, entendeu? Onde sempre quando vem convidados do Carlos Alberto, né? Se o cidadão do banco dele pra conversar com ele. E a Dona Vamércia ia lá, entendeu? Falando piada, fazendo coisa, né? Como diversos jogadores e tal, né? Pelé já foi lá e tá. E a Dona Vamércia tava lá. O asil da Cadu de Melo, né? Que na época, entendeu? Tava na política e tal, né? E diversas outras pessoas, entendeu? E até, entendeu? Pra mim, o melhor episódio, entendeu? O melhor quadro dela, entendeu? Que foi um episódio, mano. Onde ela começou a ficar fazendo fofoqueirismo, entendeu? Quando a Dona Vamércia chegou. E, mano, foi muito bom. É um episódio de Minas 92. E, mano, é muito engraçado. A Dona Vamércia começando a falar um monte de coisa. E a Dona Vamércia bagaçando ela. E a Dona Vamércia bagaçando também as duas. Uma bagaçando a outra. Uma chegando. Mano, nossa, é muito bom. Carlos Alberto se mata de rir todo. Mano, é muito engraçado, velho. E tem, entendeu? O famoso, entendeu? E eterno, né? Frase dela, entendeu? O bordão dela, né? Que minha boca... É um túmulo, um túmbalo, né? Minha boca é um túmbalo. Entendeu? Eu só... E ela ainda diz assim, rapaz, ela ainda diz que eu sou fofoqueira. O episode fala assim... Ainda bem que eu não sou fofoqueira, viu? Porque se eu fosse fofoqueira, né? Eu diz... Marajando ela, chama o Carlos Alberto de Marajá. Se eu fosse fofoqueira, ela fala assim, ó. Se eu fosse fofoqueira, Marajá, entendeu? Eu... Sei lá, mano. Eu bagaçava ela toda. Mas minha boquinha é um túmbalo. Ela tinha uma vez tão de boa. E, né? Na foto, entendeu? Pegou uma foto bem boa, entendeu? Ela foi fofo. Né? Tinha de maquiagem e tal. Que participou como a dona Vamé, assim, Entendido na Praça Nossa, entendeu? Desde 1987. Até, né? No primeiro episódio da Praça Nossa, né? De 7 de maio de 1987. Todo mundo sabe disso, né? Tão bebê sabe. Entendeu? Ela participou. Entendeu? E, mano... Com uma mulher, né? Chegando, entendeu? Do lado do hotel. E começando a... Tipo... A fofocar e tal, né? Com a mulher, falando um monte de coisa, né? Falando da vida alheia, mano. Mas, entendeu? Mas a gente gosta assim. Entendeu? A gente gosta de ver a vida alheia. Nossa, brasileira. A gente é desse jeito, né? A gente assim. E essa personagem ficou até 1995. A dona Vamé ficou até 1995. Mas... Mas se você quer saber, entendeu? Não foi... Não foi apenas a dona Vamé ser que ela fez na Praça Nossa, não. A Maria Teresa. E pra quem não sabe, né? O Carlos Alberto, entendeu? Ele nasceu em 12 de março de 36. E tem 87 anos, né? Que fez ontem. E a dona Vamé, você entendeu? Nasceu em 13 de março de 36. Então, um dia após o Carlos Alberto nascer, entendo na cidade dele. A dona Vamé sabia nascer, né? A Maria Teresa, mano. E acho que quando eles viraram amigos e começaram a trabalhar. Tenho certeza que foi assim, né? Eles falaram, caraca, eu faço aniversário tal dia, eu faço tal... Mano, sério. Imagina, a gente fazia no mesmo dia. Como, tipo assim, a Janet e a Leana, né? Que, né? Amigas, entre aspas, né? Faziam aniversário no mesmo dia. Em 13 de junho. Uma é em um ano e outra é em outro. E é o contrário, né? Entendeu? Que elas fazem aniversário no mesmo dia. Mas em 92, em 93. E a Maria Teresa com o Carlos Alberto faz aniversário, né? Que nasceu no mesmo ano. Mas aniversário um em um dia e outro após o outro dia. Mano, é muito duro. É igual, meus amigos, a mesma coisa. Só que é de outra coisa, né? Então, mas vamos deixar esse assunto pra lá. E vamos falar de mais personagem dela. Como, por exemplo, essa aqui. Que acho que não é da Praça Nossa, né? A dona farmaca, farmácia. Farmácia, sei lá como é que chama. Mas eu acho que é tipo uma doutora, tá ligado? Mas a personagem, não sei se foi no branco total, mano. Não sei que programa é. Acho que na Praça Nossa não é. Entendeu? Onde ela é tipo uma família. Ela é tipo, acho que é a dona farmaca. Entendeu? Uma personagem que eu vi um episódio, entendeu? De um vídeo no YouTube, entendeu? Mostrando esse quadro aí. E tipo, porra, amor. Aquele amor, entendeu? Quem te gosta e tal. Aquele amor delicioso. Aquele amor... Bom. Entendeu? Bom mesmo, tá ligado? É a dona farmaca, entendeu? Quem lembra aí, deixa nos comentários, mano. Temos também a... Vitória e Marieta, né? É um quadro, entendeu? Vitória e Marieta, entendeu? Que eles tinham um programa, entendeu? Que é esse cara aqui, ó. Do lado, entendeu? Que fazia o Vitória. E temos aqui a Marieta, entendeu? Que é a Maria Tereza, entendeu? E eles também já apareciam na Praça Nossa. Só que eu nunca vi um único episódio de um dia desaparecer na Praça Nossa. Só que... Só que... Nego 7, né? Mostra, falava, né? Que essa pena de Marieta, da Maria Tereza, já apareceu na Praça Nossa, entendeu? Na crise dos 90, né? Só que eu não sei. Eu nunca vi um quadro, entendeu? Mas, então, essa foto aqui é apenas de alguns discos, né? Sei lá, alguns quadros, entendeu? Em outros programas, em outras coisas, né? E ela fez a personagem aí, mano. Temos também a Mãe Mundinha, entendeu? Maria Tereza também já fez, entendeu? A personagem chamada Mãe Mundinha, cara, né? Onde ela, tipo... Era pintada, tipo, de marrom, tá ligado? Porque, né? E uma peruca, tipo, preta. Essa roupa toda aí, entendeu? Do, tipo, candomblé, sabe? Essas coisas, né? E falava, tipo... Coisas para as pessoas, tipo... Para o futuro, esse negócio assim, entendeu? É, né? Toda cheia de batom e tal, né? Que também participava em um episódio da Praça Nossa Como isso aqui é de um vídeo, né? Do YouTube, né? Que eu printei e tal. E coloquei aqui. Aqui é a Lady Grace Benedita, entendeu? Que é uma personagem, mano, da... Da Maria Tereza, né? Que... Aqui é ela em reapertura, como a Lady Grace Benedita. Que é uma personagem, né? Tipo, que... Vamos dizer que é famosa, né? Que fingia, né? Que falava inglês, né? Mas, na verdade, falava português, entendeu? E pegava, tipo... Algumas palavras em português e misturava, entendeu? Algumas letras aleatórias, tipo... Falava assim. Era isso mesmo, mano. E também tem uma participação, entendeu? Dessa personagem. A reapertura de quando ela participou foi em 81. Tem até um vídeo meu que eu coloquei no meu canal, mano. E tá aí, vai. Se você for procurar, tá aí, ó. E... É... Eu vou mostrar ela também, entendeu? A Lady Grace Benedita também dá pra ser nossa, entendeu? Eu acho que já nos anos de 95, já. 94 e 95. Então, até um pouco mais velho, né? Com essa opa desse jeito, eu tô cantando. Essa foto aqui não foi de um episódio, viu? Foi de uma foto lá que eu vi, entendeu? E... Entendeu? Isso aqui não foi de um vídeo também, não. Eu também nunca vi um episódio. Aqui é lá. Na Praça Nossa, entendeu? Aqui é, tipo, do lado do bar. Da praça. Entendeu? Da época lá. Atorando de batom e tal. Vestido, uma peruca, né? Bem loira. E cantando, né? E daquilo dia que vocês sabem. Entendeu? Eu troco um monte de frases achando que foi alegria, mas não. E essas foi, entendeu? Uma... Pense night, entendeu? Então, a gente já lembrou aqui dessas, né? Incríveis, né? Pense night, entendeu? Da... Esqueci mãe, a Teresa. Somorista, né? A Teresa se ligou de fazer 87 anos. Olha isso, mano. Mas morreu, infelizmente, né? Morreu em 1963, né? Infelizmente, chegou nem nos anos 2000. Foi até 99. É muito triste, né? Mas foi bom a gente relembrar, entendeu? Deixar um legado muito grande, né? Pai de tudo, entendeu? E... Entendeu? Fazer muitos trabalhos. Mereceu, né? Descansar e tal, né? Pela luta e tal, né? Pelo diversos trabalhos que ela fez, entendeu? E tá aí, entendeu? Pra gente relembrar, gente assistir e dar risada, entendeu? Ver que a gente não pode parar, entendeu? A gente tem que seguir em frente. E tem que ser assim. Então, galera, esse foi o vídeo, entendeu? Se for não gostado. Então, é isso aí. Até o próximo. Valeu e falou.